Desde sua inauguração, o Mirante da Balaiada tem sido palco de grandes eventos musicais devido ao seu contexto arquitetônico e histórico, fatores determinantes para a realização do primeiro Festival de Música Independente de Caxias. Então, esse projeto desse festival, ele vem contemplar esse espaço que virou, na verdade, o grande complexo cultural e turístico, que é o Complexo da Balaiada. Com a composição da Praça do Clube de Caxias, com o Memorial da Balaiada, com o Mirante da Balaiada. Inscrição disponível até o próximo dia 15. O evento está previsto para ocorrer nos dias 27 e 28 deste mês. Precisa acessar o site da Prefeitura, lá tem a parte de editais, você acessa, dá uma lida no edital, vê se está dentro das especificações que ali o edital determina. Lá tem uma ficha de proposta e a ficha de inscrição. É feito esse processo todo, no dia 15, finaliza a etapa, o prazo. Nós teremos dois dias para fazer o levantamento e fazer a análise das propostas, vê se está dentro do contexto que o edital está solicitando. E a partir daí, vamos comunicar às bandas que serão contempladas. Será uma grande integração de vários ritmos, linguagens e expressões, reunindo bandas, cantores, produtores, renomados e promissores talentos da música maranhense. Você que tem banda local, que tem música autorais, se inscreva, não fique de fora dessa, será um grande momento, é o primeiro festival que nós estamos realizando, é aberto para o Maranhão inteiro. Mas é importante que os castienses participem, porque tem grandes cantores, grandes compositores, grandes bandas e com certeza não farão por menos. Irão participar, à altura, mostrando de fato o valor que elas realmente têm.